Quando você me ligou e disse Olha, meu amor, estraguei tudo Apaguei a luz e chorei sem você ouvir Quando eu te conheci, eu já sabia o que era amar você Mesmo assim eu fingi só pra disfarçar Quando você me disse Te amo na primeira vez Eu não Te trouxe pra perto de mim Só pra me proteger Quando eu desliguei Deitei, deitei na cama onde você dormiu Senti nojo do travesseiro Que ainda cheirava você Que ainda cheirava você Música Sete horas da manhã Lá fora o dia amanheceu No sofá da sala O papo é bom Em cima da mesma cabeça Lá fora o dia amanheceu